Galera, não tá fácil pra ninguém, nem pro Mark Zuckerberg. O bilionário, fundador, CEO do Facebook, ele conseguiu perder. O equivalente é 155 bilhões de reais num único dia. Porra, é dinheiro pra caramba. A empresa dele registrou um tombo que nunca foi visto na história da bolsa de valores. O cara não faz mais parte da lista dos 10 maiores bilionários do mundo, e aí? Que que tá rolando? Ele vai morar de aluguel agora? Tem como dar a volta por cima? Acabou o Facebook? Eu vou responder essas perguntas pra vocês e ainda vou mostrar que não tá fácil pro setor de tecnologia. Com uma exceção. Teve um sujeito aí que ficou mais rico ainda, e você também vai entender o motivo. Bora pro vídeo. Fala, galera, Trunks. Peter aqui. Acabei de chegar da academia, tô um pouquinho cansado, tô um pouquinho pálido, né? Mas não adianta, a gente não consegue ficar sempre trabalhando, trabalhando, trabalhando. Esqueceu o corpo, isso é uma lição, vai de bônus, né? O Will vai começar a perceber o peitoral saltando aqui, não é não, Will? Fala aí. Pô, aí, vocês não tão vendo como é que funciona aqui, tá vendo? Olha ali, ó, ó. Eu tô me vendo ali, tá vendo, ó? Iiiiihihi, tá vendo? É assim que eu me vejo. Mas, galera, a gente vem pra falar de Facebook. E é sempre bom explicar nessas histórias que a gente tá falando de avaliação de mercado. O Mark Zuckerberg, ele não tinha 155 bilhões de reais no banco, sabe? Fez um pix errado, perdeu esse dinheiro, não foi isso. Pode até acontecer, o cara faz um pix errado, né? Mas o caso não foi esse, ele não fez pix errado. Será que o Marquinhos perdeu esse dinheiro? Tipo, caiu do bolso dele e alguém achou? Também não, né? Mark Zuckerberg, ele é dono de cerca de 12,8% das ações da Meta, a empresa que administra Facebook, Instagram e WhatsApp. Antes chamava o Facebook essa empresa, né? Porque a gente conhece o Facebook como site, o portal de rede social. Mas o Facebook era a empresa que administrava também um site chamado Facebook, você conhece. Aí depois ele mudou pra Meta pra fazer aquele marketing pro metaverso, enfim. Esse é o principal patrimônio do Mark Zuckerberg, ações da Meta. Ele tem propriedade, é claro, um investimento aqui, outro ali, mas o grosso da fortuna desse cara tá na forma de ações da Meta, dessa empresa. Como eu já expliquei aqui em vários vídeos, galera, esse não é um dinheiro que ele pode chegar na boca do caixa e sacar. Ele não pode pagar uma pizza com isso, mas é patrimônio do cara. É uma dinheirama, mas é volátil. É como, por exemplo, eu falar pra vocês quanta grana eu tenho que colocar, por exemplo, o equity das minhas empresas, né? Aí, lógico, o valor vai subir, mas eu não tenho esse dinheiro pra sacar. Ah, esse dinheiro tá em forma de equity. Eu teria que vender minhas empresas, vender tudo isso, calcular esse valor, vender pra ter esse dinheiro em conta. Então, o que rolou de verdade, Peter? Vamos lá. As ações da Meta dessa empresa, pô, sofreram uma mega, ultra, hiper desvalorização surpresa. E o quão grande foi essa desvalorização? Foi a maior queda de uma única empresa já registrada na história da Bolsa de Valores. Sentiu a pancada? O Marquinho sentiu. Foi uma queda de 26% num único dia. A Meta perdeu quase 200 bilhões de dólares com essa desvalorização. Essa é uma cifra, tipo, tão grande, mas tão grande, que supera a capitalização de 452 das 500 maiores empresas de Wall Street. Somada, soma todas essas 452, o que ele perdeu foi mais do que isso tudo. Então, é o seguinte, se o Marcos Ukebeck é o dono de 12,8% das ações da Meta, o cara tomou um toco feio, mas funcionou toco. E isso aconteceu com todo mundo que tinha papéis da empresa, que tinha ações. A gente pode citar, por exemplo, o brasileiro Eduardo Saverin, você lembra dele? Né, o Andrew Garfield? Pois é. Ele ajudou a fundar o Facebook lá atrás. O cara perdeu cerca de 22 bilhões de reais nessa jogada. Olha, esse tá chorando do manhã. Não sei também, não sei. Pô, Eduardo Saverin, pô, sabe que eu sou teu fã pra caramba, mas pra mim você ainda é o Andrew Garfield. É claro que o tom maior foi do Max Ukebeck, foi do Lex Luthor, né? Enfim, ele perdeu lá aqueles 155 bilhões de reais que eu falei. Com essa queda de patrimônio, o Marquinhos tá agora na 12ª posição dos maiores bilionários do planeta. Olha que problema, né? Problema. Pô, que difícil isso. Caiu de patamar, com certeza, mas ainda tem grana pra comprar. Eu, você, todos inscritos no canal aqui. A gente faz o que ele quiser, se ele chamar ele. A gente faz até uma festa junina pro cara na varanda dele. É só chamar, é só pagar, tudo tem um preço, concorda? Aí você tá se perguntando o que que provocou esse baque, não tá? Não? Mas enfim, eu tenho certeza que o Max Ukebeck nem dorme pensando nisso. O problema é simples, não existe cheat de usuário infinito. Depois de 18 anos de existência, para e pensa, o Facebook parou de crescer. Isso é inédito. Desde que a rede social foi lançada, o volume de usuários, tipo, só crescia. E lançou, só cresce, cresce, cresce. As pessoas vão conhecendo, vão entrando. Foram quase duas décadas de expansão sem freio, tipo, não parava. Era uma linha contínua crescendo. Só que chega um limite, concorda? Pô, a gente não tá indo por outros planetas, a rede social fica na Terra. Esse limite, qual é esse limite, eu pergunto pra vocês? É a população da Terra. Todo mundo que podia ou queria ter uma conta no Facebook, agora já tem. Quem sobrou não tem interesse, não pode. E como é que faz agora? E aí? Pra piorar pro lado do Facebook, tem muita gente desistindo, galera. É real, oficial. O Facebook não tá conseguindo adesão do público mais jovem. O público mais jovem olha aquilo lá como, tipo, o lugar dos tiozões, cara, porra. E olha, eu sou, eu quase sou um tiozão, né? Mas eu não tô mais lá, eu tô no Instagram. A molecada tá preferindo outras redes, vocês sabem disso, tipo TikTok, né? Enfim, a gente prefere essas coisas, mas com dancinha. Facebook tá virando coisa de velho, a verdade é essa. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Tá virando coisa de velho. Ah, ele tá falando isso com conhecimento de causa. Para com isso, hein, cara. Eu não uso Facebook, mas vamo lá. Mas se tiver que usar, qual é o problema? Não, tem problema, sim. Pô, Facebook, eu não sei, Facebook tá chato pra caramba, não tá, galera? Mas vamo continuar aqui. O saldo, nesse último trimestre, foi uma queda de 1 milhão de usuários diários. Imagina, você tem lá X, 10 milhões de usuários por dia. Eu tô chutando que eu também não sei, tá? E, assim, parece pouco, né? Se a gente parar pra pensar que o usuário tem quase 3 bilhões, bilhões de usuários. Ainda assim, é o seu primeiro saldo negativo em 18 anos. Então, por exemplo, você tem lá, tipo, 10 milhões de usuários por dia, de repente tem 9. É uma coisa grande. Não dá mais pra esconder, o Facebook parou de crescer e pode começar a encolher. Saca o Big Bang e o Big Crush? Não, eu também não tava lá pra saber, mas isso é uma teoria da física. Tecnicamente, o Facebook segue dando lucro, beleza. Um lucro absurdo, inclusive. Só que aconteceu outro fenômeno. O lucro do Facebook do último trimestre foi 8% menor do que o lucro do trimestre anterior. Veja bem, galera, veja bem. O Facebook, ele não tá perdendo dinheiro, não tá falindo. Mas a rede social passou a ganhar menos do que ganhava antes. Esse é o tipo de anúncio que assusta os investidores. Investidor quer aquele negócio de crescimento infinito. Pô, tu tá investindo um dinheiro numa parada. Tu quer saber, opa, parou de crescer. Tu já começa a tirar dinheiro e colocar em outro lugar. O investidor quer lucros cada vez maiores. Se a empresa X não entrega isso, ele vende os papéis e compra os papéis da empresa X. Mercado de ações é selvagem, galera. É guerra. Vocês estão preparados pra essa guerra? Tem que estar. Eu tenho certeza que um dia vocês vão estar ganhando muita grana com... Vocês são um jatão, hein? Então o que acontece? Houve uma debandada dos papéis da meta. Quem tinha papel da meta, porra, muita gente começou a vender. E além desse efeito específico da meta, todo setor de tecnologia tá passando por um momento complicado nos Estados Unidos. Não parece, mas a pandemia tá freando. Aquele crescimento que as empresas online tiveram no período não vai mais existir. Outro detalhe é que o Banco Central dos Estados Unidos anunciou que vai aumentar a taxa de juros. As empresas de tecnologia sempre sofrem com esse tipo de manobra, sabe? Por causa dos lucros futuros. Todas as gigantes do Vale do Silício, aquelas empresas de tecnologia lá, que estão lá junto com o Facebook, Microsoft e tal, do Google, abriram um ano em queda. Você quer outra complicação? A Apple endureceu o sistema de privacidade nos dispositivos e isso teve um impacto na publicidade. E o Facebook vive de quê? De publicidade, de cruzar dados pessoais de usuários pra entregar propaganda direcionada. Eu passo por isso, eu sofri isso aqui, aliás, no meu bolso, né? Porque eu também faço publicidade lá. Então eu percebo que tá ficando mais caro anunciar no Facebook. Justamente por causa dessa coisa da Apple. Nossa, cara, porra, te falar, tá difícil pra caramba o Facebook, hein? Então, Brana, tá ruim pra todo mundo, mas ficou pior pra meta. Por incrível que pareça, ninguém viu essa crise chegando. Assim, era meio óbvio, né? Tipo, não existe gente infinita. A pandemia vem diminuindo, aumento de juros, arroço da Apple. Nada disso aconteceu da noite pro dia. Foi uma sequência de ações que o tio Mark, lá o Marquinhos, ficou, meu Deus, o que é isso? Outro lado desse problema é que das 62 empresas que operam com ações de Wall Street, 52 dessas empresas estavam recomendando comprar papéis da meta até o começo dessa semana. A previsão dos analistas era de um crescimento de 18% no valor. A galera foi na dica e deu ruim. Porra, deu ruim pra caramba, né? Era crescimento de 18, baixou 20 e tantos. Como é que tantos analistas erraram de uma vez só? Primeiro, aquele lance, é fácil ser engenheiro de obra pronta, né? Depois que a bomba estourou, todo mundo encontra os motivos. Mas também tinha uma certa cegueira no mercado. Porque a impressão que fica, e isso é um alerta que vem sendo falado há muito tempo, é que os analistas são otimistas demais com empresas de tecnologia. Tipo, ah, empresas de tecnologia, porra, vai subir, pode apostar. Depois de 18 anos só subindo, quem que ia prever que o Facebook ia cair justo agora? Quem que ia colocar água no chope e se arriscar com a dica errada? Foram muitos anos bons, né? Tipo, de bons ventos pro setor de tecnologia, pro setor inteiro. Ninguém queria bancar o chato, tipo, imagina aparecer um cara lá. Não, eu acho que o Facebook pode cair. Pô, aí é o cara, não sabe nada. Eu passo por isso, vocês sabem disso? Quando eu vou lá e falo que um filme é ruim, porra, né? Todo mundo gostando, só o pente que não. Enfim, então talvez seja a hora de avaliar esse segmento de mercado com um pouquinho mais de pé no chão. Só estou dizendo, né? A meta depende agora do sucesso do metaverso, que é um negócio que não está pronto, que ninguém sabe definir direito, que já está prestando bilhões. A divisão de realidade virtual da meta torrou nada menos que 10 bilhões de dólares no ano passado. Em quem? Desenvolvimento e pesquisa. Essa mesma divisão recebeu um faturamento de só 2 bilhões de dólares. A conta não está fechando, está tendo prejú. O Marquinhos está pensando que isso aí dê certo. Lógico, por quê? Porque as redes sociais dele não tem mapa onde crescer. Ele precisa inventar outra coisa, ou comprar o TikTok. Né? Não sei, ele vai ter que se virar, que daqui a pouco começa a doer no bolso dele. Mas é o que eu falei, azar para uns, sorte para outros. Eu falei que o momento não está fácil para as empresas de tecnologia, mas tem uma exceção, Amazon. Galera, Jeff Bezos acaba de ficar mais rico ainda. O motivo disso é um só, computação na nuvem. Vai se ligando, Jeff Bezos chegou onde ele chegou? Vendendo livro, vendendo, porra, adeus e o mundo pela Amazon, né? Mas o cara se manteve no topo vendendo tecnologia para os outros. A Amazon hoje é uma das maiores empresas e soluções de nuvem do planeta. Enquanto o balanço trimestral do Facebook foi ruim, o balanço trimestral da Amazon foi super positivo. Para vocês terem uma noção, o lucro líquido da empresa praticamente dobrou em relação ao ano anterior. O resultado é que a Amazon teve uma valorização de 15% na bolsa de valores. Tipo, da mesma forma, da noite para o dia. Agora a fortuna avaliada do Jeff Bezos sumiu 21 bilhões de dólares. O interessante é que o cara continua na terceira posição entre os homens mais ricos do mundo. Na frente dele ainda estão lá o dono da Louis Vuitton e o Elon Musk. Pô, que loucura, né, rapaz? Como é que pode, né? Jeff Bezos deve estar bem da vida nesse sentido, super pobre, né? Então eu acho que a lição que fica aí para a gente é que diversificar investimentos é sempre importante. Vocês acham que meus investimentos estão num lugar só? Pô, mas não estão mesmo. Galera, eu já falei da minha carteira para vocês. Eu tenho em tudo quanto é lugar. Na verdade é que administra a Andresa, ela está lá em cima, agora administrando tudo para mim. E ela fica assim, direto, né? Ela gosta pra caramba. Um dia eu faço uns stories para você no meu Instagram mostrando o que ela fica fazendo. Ela senta na mesa com o direto, né? As criptomoedas ficam comigo, por incrível que pareça eu fico com as criptomoedas. Mas está em tudo quanto é lugar, né? Em imóvel pra caramba, né? Em sala comercial, em fees, né? Em ações variáveis. Enfim, isso não é para isso. A meta estava há muito tempo dependente de quê? Do Facebook, não estava diversificando. Sabe, estava dependendo de um crescimento infinito e deu no que deu. Eles agora estão jogando com metaversos. Pode ser tarde demais para isso. Por outro lado, Jeff Bezos teve a visão lá atrás desse maluco é fera. Ele podia ter continuado com a lojinha dele, vendendo os Paranauê lá pela web, mas ele montou uma infraestrutura tecnológica absurda e ele viu que podia alugar aquilo para outras empresas. Está aí até hoje, firmão. Mesmo pequeno, mesmo na humildade, né? A gente sempre pode aprender com os erros e com os acertos dos caras grandes, dos gigantes. E você, está diversificando seus ganhos? Pô, tem que começar a fazer isso, né? Estou sempre dando dica aqui. Para isso, você tem que estar inscrito no canal. Se inscreve aqui no canal porque isso vai ser bom para você. De que forma, Peter? Pô, porque eu sempre vou falar em dinheiro. Estou dando dicas de YouTube, de Instagram. Aliás, vou começar uma sequência grande agora de dicas de rede social. Vai ser bom para caramba porque você precisa ter audiência para monetizar essa audiência. Então fica comigo. Vai ser uma sequência grande aqui de vídeos de YouTube. Então você precisa estar inscrito para você aprender a ganhar, a fatorar dentro da internet. Eu vou te dar essas dicas. Então se inscreve porque eu não vou descansar até você ficar rico. Valeu, galera!